O presidente nacional da OAB, Cláudio Lamacchia, entregou no dia 27 de outubro ao deputado Onyx Lorenzoni a proposta de um projeto de lei que faz alterações no formato atual das ações populares. Lamacchia esteve no gabinete do parlamentar, em Brasília, acompanhado do presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, com o conselheiro federal da OAB pelo Paraná, Cássio Teles, e o vice-presidente da Caixa de Assistência dos Advogados da Seccional do Rio Grande do Sul, Pedro Zanetti Alfonsim. A proposta visa transformar, efetivamente, o cidadão brasileiro em um real fiscal e combatente da corrupção e a impunidade no Brasil. Ainda contempla um trabalho a ser desenvolvido de forma concreta com toda a advocacia. Com certeza, se aprovada a proposta da OAB, passará a utilizar mais esse importante instrumento e quem ganhará será o Estado brasileiro e o combate à corrupção no país. Junto com a JUF, o Conselho Federal, através do presidente Lamacchia, nos oportunizou, oportunizou a advocacia, trazer uma proposta que inclui a cidadania, inclui a advocacia, mais uma vez, no combate à corrupção, como protagonista do combate à corrupção. Ao receber o documento das mãos da comitiva da OAB, o deputado Onyx Lorenzoni, do DEM do Rio Grande do Sul, elogiou a iniciativa e prometeu dedicar esforço especial na análise da proposta. Esse projeto da Ordem, que traz o cidadão e traz os advogados brasileiros para também serem fiscais das ações do Poder Executivo nos três níveis de governo, isso é extraordinário, porque isso complementa esse sistema e vai dar condição de que o Brasil daqui para frente tenha um sistema que não apenas dependa do setor público, O que é público vai também ser controlado pelo público sem ser estatal. Então, isso é uma ideia que eu fiquei muito entusiasmado e vou me esforçar muito para poder incluir ela no relatório. A decisão de tornar mais efetiva a Lei da Ação Popular foi tomada durante a reunião do Pleno, em outubro, sendo aprovada por unanimidade. Na Câmara dos Deputados, o presidente nacional da Ordem destacou o potencial que a proposta terá em motivar os cidadãos na proteção dos interesses públicos. Em uma grande inovação, o projeto passa a prever a premiação do autor com o objetivo de dar concretude à ação popular. Com esse instrumento, os quase um milhão de advogados poderão ser verdadeiros fiscais da coisa pública, dando condições de transformar todo cidadão brasileiro que queira agir em defesa do Estado num efetivo fiscal da coisa pública. Portanto, é um instrumento democrático e de combate à corrupção e à impunidade. Onde se poderá transformar efetivamente todo cidadão brasileiro num real fiscal e num real combatente à corrupção e à impunidade no Brasil, com a participação efetiva de toda a advocacia. O advogado também, nós temos hoje quase um milhão de advogados brasileiros, o advogado também terá um papel destacado no processo de combate à corrupção, a partir da sua representação, da representação de um cidadão na ação popular. E, obviamente, também recebendo seus honorários por esse trabalho. Além de tudo isso, é uma ação em prol do mercado de trabalho da advocacia, mas também da própria cidadania. Obrigado. 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 Obrigado.